Alô! Sexta-feira! Sexta-feira chegou! Eu dei um grito aqui que sexta-feira chegou e vim descendo a escada. A mulher dali da frente ficou me olhando da rua, nem sabia que ela tava me olhando. Bruno! Bruno! O nome dele é Bruce, mas eu chamo ele de Bruno às vezes. Bruno! 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 Acorda, moleque! Acorda aí, doidão! Acorda, moleque! Ó o ciumento já! Acorda aí, moleque! E aí, Teuzinho? Tranquilão, mano? Como é que tá aí as coisas no quintal? De boa? Tranquilo? Nenhum rato? Nenhum abarato? Tá tomando conta de boa? E você? Você tá tomando conta de boa também? Então já é! Almoçar macarrão com salsicha, porque aqui, aqui não tem frescura. Tem dia que a gente almoça filé mignon, tem dia que a gente almoça ovo, macarrão com salsicha. Esse é um reality show! Não temos vergonha! Ai, vacilão! Não me morde! Almoço é meu, pô! Tá maluca? Pegamos almoço? Deixa o almoçar em paz! Aqui não tem carro não! A gente come macarrão com salsicha e a gente come tudo! Hum! Sem contar que é muito bom macarrão com salsicha! Você é louco! Muito bom! Quem gosta aí de macarrão com salsicha? Hum! Bom demais! Pera, sua linda! Hoje nós vamos lá na Letícia e no Hugo de novo! Olha que eu tô pelada! Já tá virando segunda cara! Ai garoto, volteira! A Paola está pelada na minha frente, gente! Não! Não é por causa disso! Gente, a Paola está pelada aqui na minha frente, gente! Que loucura! Partiu! Cê tá de brincadeira! As loucas da sofrência voltaram! Só que hoje é na casa da Letícia! Começou aqui, ó! A zoeira! Vai! E por acaso esse motel é o mesmo que o... Canta! Tá! Eu vou fazer outra caipirinha! Tá! A gente tá indo porque tem mais gente! De vestir! Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui! Que decepção! Um a zero pra minha intuição! O quê? Não sei se tá na cara, eu não boto em você! Mas eu não vim atrapalhar! Hoje tem mais gente! Tem plateia! Tem a Sossô, Fofura, Master! Garota Tambra! Olha só! Tem retaquinha! 50 reais! Não sei se tá na cara, não! Vem cá! Vem cá! Vai lá pra ti, tia! Hoje é na sua casa, né, meu amigo? É! Hoje é na casa! A sofrência na sua casa! Tem que retribuir, né? Toma aqui os 50 reais! Não, vamos cortar! Vamos cortar aqui de abelha! Boa, boa! Eu acho válido! Na minha casa foi sofrência na tua aqui de abelha! Não é uma beleza! É tranquilo, é tranquilo! Tranquilo, tranquilo! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É um... Não! Sozinho! Eu abroço! Eu agora me tiro ao chão! Precisa levantar esse sorraco? E não precisa ser... Vem cá! Vem cá! Tem outra! Tem outra hoje! Você gosta de uma sofrência também? Gosta também? Não, não é? Eu acho que precisam de mais caipirinhas. Não sei se tô na cara de um Beto em você! Manda fumaça pro cachimô, pra cachola, acende, puxa, prende, passa, a gente quer cachimô, a gente quer fazer fumaça, conhecer os criminosos de verdade, hoje eu zoeiro é aqui na casa deles, mas na verdade eu só tô filmando agora, mas a gente já tá indo embora, são quase 10 horas da manhã, eu filmei nada hoje, filmei só um pouquinho, tô aqui quase indo embora já, então vamos pra casa agora, sexta-feirinha, só começando, vamos pra casa agora, partiu, foi legal, foi bacana, foi divertido, pãole velho, já quer ir embora O que que será que tem atrás dessa almofada? O que será que tem atrás dessa almofada? Eu estou ouvindo um barulho, vocês estão ouvindo esse barulho? O que será que tem, hein? Vamos ver o que é, gente, acabamos de chegar em casa, eu deitei no sofá, cheguei em casa aqui pra descansar, ó, cheguei em casa, estou até arrumado, cheguei em casa agora, tirei o boné, joguei o boné pra trás, E a criança já ficou dona do meu boné E agora, como é que eu pego? Me devolve meu boné Me devolve, você vai rasgar meu boné Mo, dá um jeito aqui Dá com paciência Peguei Peguei Peguei, seu trouxa Peguei o boné, agora tu vai cuidar da almofada? Sai, sai Solta Solta Dá pra você soltar? Solta, velho Caraca, para com essa mania de ficar dono de tudo, cara Não é teu não, isso, velho Solta Se eu puxar eu machuco teu dente, Kiko Solta na boa, velho Calma aí, eu tô tentando resolver esse problema aqui Solta Vou te mostrar o chifrinho, hein Olha o chifrinho Solta 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 Seja bonito, Kiko Seu vacilão Para com essa mania de ficar dono de tudo Eu tô falando com você Eu tô falando com você Para com isso Mania feia Olha aí as pessoas te olhando Te julgando Seu vacilão Pede desculpa Kiko Não rogna pra mim não Não rogna Dá um beijinho no papai Dá um beijinho na mão do papai Vou acabar tomando uma mordidão Vambora, dormir Olha lá, quer ficar dono ainda Sai, é meu, boné O boné é meu, o boné não é seu Você acha isso bonito, velho? Você acha isso bonito, seu vacilão? Vai ficar dono do carregador também agora? Tudo é seu Ninguém pode tocar em nada mais nessa casa Tudo é seu Vou te mandar pro Dr. Pet Vou Vou te botar pra carrocinha Seu vacilão Vambora dormir, vai pra sua cama Chega Chega de aventuras por hoje Vai pra sua cama Vambora Ah, ela não vai vir não? Vou lá pegar sua cama então Aí tu vem, né? Aí tu vem, né? Foi direto beber água Fala, moleque Fala, moleque Hoje é sábado, pessoal E daqui a pouco eu vou pro churrasco Nossa, vai demorar isso aqui ainda, hein? Espero renderizar pra sair de casa, mas Vai demorar muito Sabadão Já são quase 4 horas da tarde A Paola Tá num churrasco ali na casa de uma amiga nossa E eu fiquei aqui editando pra sair daqui a pouco Mas ainda tá demorando Pra renderizar, ó Tá na metade ainda Quanto tempo tá dando? 18 minutos que eu vou ter que esperar Tá de sacanagem Que é 18 minutos que eu vou ter que esperar esse vídeo Eu acho que eu vou lá pro churrasco E na volta do churrasco eu posto o vídeo É o jeito Vai ser melhor assim Senão eu vou me atrasar muito Eu já tô muito atrasado pro churrasco O bagulho começou na hora do almoço Já vou chegar lá com a tripuca Postar esse vídeo à noite Esse vídeo lá é do canal da Manu Vamos ver se é brabo, né? Então vamos logo pro churrasco E na volta do churrasco Que não vai acabar tarde Eu posto esse vídeo Será que o nosso interfone já parou? A gente fica doido A gente deixa ele fora do gancho Que ele dispara sozinho, ó Vou encaixar ele aqui Vamos ver se ele vai disparar Não disparou Então Vambora, se embora lá Se embora lá comigo pro churrasco Vambora Deixa eu só pegar um boné aqui, tá ligado? E a gente vai Escolher um boné comigo Olha quantos Só tenho isso, só Tem pouco, né? Deve ter uns 40 aqui Deve ter uns 40 bonés aqui E eu ainda tô escolhendo Acho que eu vou com esse Esse aqui tá bonito Dizem por aí Que é fácil fazer tudo Que eu sei Tá maneiro? Look do dia Fala aí, Paula Ai, tô ferrada, gente Thiago foi pegar a bebê Cheio de medo Tá com medo, mano? É uma bonequinha, né? O cara pilota o helicóptero E não pega um bebê É muito foda É melhor encarar o helicóptero Segurando o neném É fazer um porcinho antes Parabéns, por favor Sabadinho gostoso, né? Sabadinho Mara Sabadinho Mara, né? Olha o tempo Que delícia Cara, eu tava só Mas tava assim, fresco Tá muito bom Olha isso aqui, mano Aqui a gente tá na casa da Paula É aniversário da vovó E da Alice De três meses Ah, é mesmo? Também? Sabia que era a menzinha dela Olha, veja que ela tá neuzinha ali Ah, é? Tinho É teu gofato, velho Vem de pertinho Ai, gente Olha a cor polícia Primeiro pedaço da Alice Muito fofa, Mara Comunicado Faz aí o comunicado O que é o comunicado? Ah Não, aproveitava Deixa ela falar Pra fazer o convite oficial Dindinho e Dindinho Vem cá, Dindinho Calma, mas olha só Que eu tenho palma Não sabia, gente Sabia não? Fui assustado, Jesus Fui assustado? Dindinho, Dindinha A cara deles De todos os bolos A Dindinha Lida Foi gostosa Ó, azeite 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 Agora te chamo É, padrinho É, padrinho É, agora tem o padrinho É Aê É Aê Padrinho Ó, Vasco, hein? Vagão, vagão Mas tem influência Mas tem influência Do melhor Olha, gente Que loucura Que focura Olha Meu Deus, parece um bebê riborna Parece um riborna Ó Meu Deus, é muito fofo Daqui a pouco é a gente Quem sabe, um dia Quem sabe, né? Com esse cabelo, acho que não, hein? Com esse cabelinho? Esquece Que o céu não vai nascer com esse cabelinho Ah, pode nascer, não viu, Miguel? O cabelo do Fernando não é liso É, o cabelo do Fernando não é liso Nem o da Vênus Puxou E ficou lisão, Miguel Puxou você É, puxou o meu cabelo, do Miguel Olha isso, moleque Que isso Anoiteceu Estamos aqui ainda Linda Eu, Mário Augusto Paola Todo mundo Aqui Conversando Olhando a lua Maravilhosa Olha, pai Olha essa lua Olha esse formato dela, pai Pense nisso, pai Você que não vê a lua, pai Você Admira a lua De uma forma Exata Que a lua acontece, pai E você vê, pai Você Peguei Se relacione, pai Com a lua, pai Pai, quase 14 Você tem que ver a natureza Como ela acontece Como ela se Transforma, pai Já viu Mostafa Ele fala Com a natureza Mas eu faço Olha, pai Que lua Bela Ali na Senha De fundo Parece até um pedaço Oi Luana Outro avião, pai Aqui é de 5 em 5 minutos Passa avião, pai Olha 1 minuto Agora foi 1 minuto? Não 4 minutos A gente tá cronometrando aqui Cada vez que passa um avião De 5 em 5 minutos passa um Agora demorou 1 minuto Passou outro Não foi? Era bem Fala aí Eu tô comendo Hoje é dia das mães E estando aqui na casa da minha mãe Vamos comer uma bela de uma lasanha Eu já tô preparado Todo dia das mães Nós comemos lasanha Não é? Praticamente Todo dia das mães A gente come lasanha Estou morrendo de fome, gente Nervoso Tic, tic Nervoso Tic, tic Nervoso Plim, plim Olha, olha, olha Olha Sem folhinho Hã? Sem folhinho Olha pra cá, mãe Manoela Manoela tava aqui De 5 em 5 minutos Ela vinha aqui E ficava olhando pro forno Já tá pronta Já tá pronta, avó Já tá pronta Tá boa? Tá perfeita Ó Que beleza Hum Uma lofome Vou botar lo meu prato Tic, tic Nervoso Guardar aqui E vamos comer Tic, tic Nervoso Olha que lasanha Dá, né? Tá muito bonita mesmo Hum Fome, garoto Fome Todo mundo já comeu Todo mundo já papou Só as lasanhas Maravilhosa Deliciosa Olha o tempo Como está gostoso Nesse dia das mães E a lata que é no chão Tá um tempinho gostoso Meu Deus do céu Tempo bom De preguiça Sempre que a gente almoça A gente fica com preguiça Depois, né? Lasanha quando você come Bate uma lombeira Quem aí mais Fica com lombeira Quando come lasanha? Gente O que? Eu vou Gente, eu vou criar um tambor Nesse exato momento Aí quando vocês estiverem Vendo esse vídeo Já me sigam Porque quando vocês Estiverem vendo esse vídeo O meu tambor Já vai estar criado Isso aí Então me sigam lá É arroba Manoela Antelo Eu vou criar agora Só quando vocês verem Isso já vai estar criado Ninguém usa tambor Claro que usa Eu sei Mas é bem pouco, né? Nossa, eu vou criar Para ver como é Se eu gostar Eu vou usar Porque todo mundo Fala que é legal Mas eu criei Gostou o que? Manoela e tal Tudo junto? Então tá É isso aí E assim nós chegamos Ao fim de mais um vídeo Aqui no canal VDC O canal VDC O canal que nós filmamos O nosso dia a dia Nós filmamos a nossa vida Esteja acontecendo Alguma coisa legal Ou não esteja acontecendo Esse aqui é o canal Da família brasileira Nós filmamos a nossa vida E tudo mais Nosso dia a dia Eu, minha família Com os meus amigos E é isso aí Esse aqui é o canal Comandado por mim LuanoviceTV E se você não se é Eita E se você não é inscrito Por favor se inscreve Aqui no canal Já estamos com 226 mil inscritos Então é só você se inscrever No canal Ativar as notificações Clicando no sininho E marcando a opção Que deseja receber Todas as notificações Desse canal Assim toda vez Que eu postar um vídeo Aqui Você vai receber Vai apitar no seu celular Que o VDC Postou um vídeo novo Certo? Clique em gostei Nesse vídeo E essa semana Já tem mais um vídeo Eu fiz um vlog Falei pra vocês Que eu ia fazer tatuagem Fiz um vlog Lá fazendo tatuagem E vai ser um vídeo Bem legal também E essa semana Já saia aí pra vocês Eu acho que até Sexta-feira Esse vídeo deve sair Tamo junto? Um beijo Se você não assistiu O vídeo anterior Assista aqui Tá aparecendo na tela É nóis Tamo junto Falou! E pra quebrar Vibraça Arruaça Um do que encaixa Tua voz Encaixa Cacaxa Vibra Vibra Quebrar Vibraça